Do Jornadark, do Aurora, a prosperidade, a climação e outros bairros. De ônibus fretado para a festa em que as mamães noéis deram folga para o bom velhinho. E elas sabem como agradar quando não é só o presente que conta, ainda mais numa mesa de frutas tão fata assim. Tem que dividir os cachinhos para ir multiplicando. Qual fruta está mais gostosa? Essa. Você já tinha visto tanto fruto desse aqui assim? Não. Muito legal e muito interessante também. Jornadark veio com os netos. Nove netos. Dispensa perguntar se estão gostando. Que lindo a festa. Muito bom. Não é para menos. Lanche com fartura. Brincadeira. O Ministério de Música da Matriz São João Batista e 40 voluntários para sustentar uma ação que começou há 13 anos com Maria Aparecida Pereira, a Sida. Quer saber quanto custou a festa para as crianças carentes deste ano? Gastei meu tempo, mas meu tempo para mim, sabe? Então, pedi, eu sou pedona, eu peço mesmo. E essas crianças, para mim, é uma alegria grande demais. O trabalho foi envolver a comunidade para as doações. Isso não tem preço. Como também a emoção de fazer algo para o Natal dos mais necessitados não tem valor igual. A nossa alegria é todo ano ver essa criançada aqui brincando, comendo, divertindo, correndo para todos os lados. A bruxa passando susto neles. A gente acha muito divertido e a gente não quer acabar esse sonho nunca. A gente acha muito bom.